Os ETFs proporcionam diversificação com maior ou menor intensidade, dependendo da sua escolha. Essa diversificação pode ajudar a reduzir o risco em comparação com o investimento em ativos individualmente. Então, hoje nós vamos falar sobre o espectro de ativos que podem estar contidos em um ETF. Primeiro, os ETFs de ações. Eles acompanham o desempenho de índices de mercado de ações específicos, setores, indústrias ou ações individuais. São muito populares e podem cobrir companhias americanas ou internacionais. Segundo, ETFs de renda fixa. Eles investem em títulos emitidos por governos e empresas, oferecendo exposição a diversos perfis de risco de crédito, sejam os de rating mais elevado como os de menos elevado. Terceiro, ETFs de commodities. Esses oferecem exposição a commodities físicas, como ouro, prata, petróleo, gás natural, produtos agrícolas e outras matérias-primas. Eles também podem acompanhar contratos futuros de commodities. Quarto, ETFs de imóveis. Investem em fundos de investimento imobiliário e oferecem exposição ao setor, incluindo propriedades residenciais, comerciais e industriais. Quinto, ETFs de setores e indústrias. Concentram-se em setores ou indústrias específicas, como tecnologia, saúde, serviços financeiros, energia e outros. Eles permitem que os investidores direcionem os seus investimentos para áreas específicas da economia. Sexto, ETFs internacionais e globais. Esses oferecem exposição a mercados estrangeiros e ações globais, permitindo que os investidores diversifiquem suas carteiras em diferentes países e regiões. Sétimo, ETFs de moedas. Eles acompanham o desempenho de moedas estrangeiras em relação a uma moeda base, como o dólar, nos Estados Unidos. Eles são usados para rede cambial e especulação. Oitavo, ETFs especializados e temáticos. Eles se concentram em temas ou estratégias de investimento específicos, como energia limpa, cibersegurança, inteligência artificial e investimento sustentado. Nono, ETFs alavancados e inversos. Buscam fornecer retornos amplificados ou retornos inversos de um índice ou classe de ativos específicos. Eles são normalmente usados para especulação de curto prazo e embutem mais risco do que ETFs tradicionais. São adequados para perfis específicos de investidores e estratégias. E requerem uma avaliação de risco muito rigorosa. Décimo, ETFs multiativos. Investem em uma carteira diversificada de ativos, incluindo uma mistura de ações, títulos de renda fixa e outras classes. São projetados para oferecer exposição equilibrada e gerenciamento de riscos. E, por fim, ETFs ESG, que são focados em ESG e selecionam investimentos com base em critérios relacionados à sustentabilidade, práticas éticas e responsabilidade corporativa, alinhando-se com objetivos de investimento socialmente responsável. Se você gostou desse vídeo e quer saber mais sobre ETFs e outros conteúdos sobre investimentos, continue nos acompanhando por aqui. Até mais!